Oh, mulher, safada, tua buceta é meu enfém Mulher, safada, tua buceta é meu enfém E o DJ, ele já pegou também Vem, 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 ai na pica fazendo nem Vem, 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 na pica fazendo nem Vem, 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 ai na pica fazendo nem Vem, 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 ai na pica fazendo nem Vai, vem, vem, vai, pica fazendo nem Vai, vem, vai, vai, pica fazendo nem Vem, 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 vence 무슨 nem E aí, Malu Rick TV! Pra mim deu mais pica danada! Mulher safada, sua buceta é meu efe! E o DJ Lu, ele já pegou também! Vem, 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 vem na pica fazenda nem! Vem, 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 vem na pica fazenda nem! Vem, 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 vem na pica fazenda nem! Vem, vem, vem na pica fazenda nem! Vem, 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 vem na pica fazenda nem! Vem, vem, vem na pica fazenda nem!